Fala preguiçoso Lendar, beleza? Essas aqui são as quests do Johnny Man, viu galera? A primeira coisa depois que você fizer as quests lá da sexta Elas vão te dar uma receita Pra você começar a craftar os amendoim Aí você joga o primeiro amendoim aqui Um só aqui na frente Já pega as quests E começa as quests do Johnny Man Aqui vai ser um tanto de amendoim que ele vai te pedir, tá? Então você começa a entregar os amendoim aqui Primeiro ele pede 100 Aí você entrega as quests de 100 Depois eu acho que é 300 E depois é 700, tá? Então assim que ele entrega Você entrega esses 1.100 aqui no total Que no começo pra ele Que é 100 primeiro Ah não, 250, olha lá, é 1.050 No total aqui pra ele Ele te dá um amendoim de prata, tá? Aí o amendoim de prata Você vai pegar ele Levar lá no campo do sapo E jogar ele na frente de uma pedra lá Que tá lá isolada no cantinho do mapa Que ela vai começar a te liberar as outras quests Que é as quests final dele É... Aí você vem aqui no final, ó No cantinho do mapa do sapo Ali na frente E joga ali Na frente dele Pronto Aí assim que começa as quests dele Ele vai te pedir depois mais Mil amendoim E depois 5 amendoim dourado Tá? Aí na hora que você fizer de mil amendoim aqui, ó Ele vai te dar A receita do amendoim dourado Tá bom? Aí é só você pegar a receita do amendoim dourado E liberar Lá pra você craftar o amendoim dourado Ali, ó Pegou a receita e libera Igual ao de antes Aí eu não vou ter o resto do vídeo aqui, galera Porque o aplicativo deu pau ali Logo na frente Aí eu não consegui gravar Eu pegando a classe em si Mas essa é a última coisa, tá? Você entrega os 5 amendoim lá Pra ele dourado E... Ele vai te dar mais uma quest Que é só pra você escolher Aí você clica lá pra escolher Aí você escolhe o journeyman E completa as quests do journeyman, beleza? Falou, galera Até mais Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau